Olá rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês eu finalizando os eventos aí da semana eu tô com os pacotinhos aqui para abrir eu tô pensando em comprar a roupinha né o calção de banho aqui top igual que o rio que tá usando então vem comigo vou fazer tudo isso aí hoje e vamos que vamos mano aproveitar esse finalzinho de evento eu guardei uns pacotes né eu fui abrindo fazendo o evento frisão mesmo aquele evento de mobilização e tô com 88 pacote aqui para abrir mano então eu vou abrir com vocês mas antes de abrir esses 88 a gente vai lá no do evento da roletinha cadê é que eu já gastei meus pontos aqui se não gastava com vocês eu tava gastando aqui no pergaminho mas quando a gente abrir os pacotes eu vou ver se eu gasto mais com alguma coisa aqui não sei o que eu vou pegar ainda na hora eu vejo não tenho certeza que pode estar compensando ali e eu vou tentar pegar aqui né a roupinha lembrando que tá faltando quanto fragmento mano eu fui eu fui eu fui pegando tipo eu tava com uma setezinha para mim poder pegar essa roupa eu não tava tipo pegando dois por dia para para poder sair barato eu tava vendo o que que vinha nesses dois que eu abria tá ligado então se por acaso eu abrisse dois lá da roleta que tá faltando oito deixa eu voltar então tá lá vou explicar para vocês como que eu fiz para tentar baratear o bagulho se eu abrisse dois e caísse tipo dois três eu abri um terceiro porque eu abri um terceiro mano porque eu já tinha pegado o pior que a pior opção já nessas duas as duas vezes que eu abri tá ligado que você pega um dois três aqui que já é bem zoado então por 40 cupons a mais eu já teria uma chance é maior de pegar um valor maior de roupinha de fragmento tá ligado então por 40 cupons a mais aí numa terceira rodada eu tinha uma chance de pegar um sim com quatro então compensava eu abri uma terceira vez eu só não abria uma terceira terceira vez quando logo de cara pegava tipo um três quatro ou pegava dois quatro tá ligado aí eu não abri uma terceira vez não já tava ótimo porque com certeza na terceira poderia vir um dois ou um três então seria zoado mas se por acaso nas duas nas duas vezes que eu abria o bagulho a roleta aqui viesse dois três eu abri uma terceira vez mano porque a chance de eu pegar um um de cinco um de quatro estaria bem maior tá ligado então eu fui fazendo isso no decorrer da semana aí do evento para tentar pegar minha roupa no mais baratinho possível mano então deixa eu abrir aqui vamos rodar aqui tá faltando oito né então vai pegar dois com quatro aqui já tá ótimo mas eu acho que não vai vir não vai vir tipo dois abriu três ó três é legal mano agora tá faltando cinco tá faltando cinco ó se tivesse cinco né mano então não seria muito baratão a roupinha mas não vai ver cinco não veio cinco nenhuma das vezes ela veio três ó então vou ter que abrir uma terceira vez então quando vim assim tipo 33 tava eu tava no lucro ainda entendeu porque eu corri o risco de abrir mais uma vez de cair no dois que é o que vai acontecer agora vamos ver eu vou ter que abrir não tem jeito vou ter que pagar 240 por dois tá ligado então tipo sairia no prejuízo demais mano sobre isso uma terceira vez no decorrer da semana então eu só fazia isso quando eu caia dois três aí caiam dois caiam três aí eu rodava de novo porque eu teria maior é uma maior chance de pegar um 415 então vamos lá colocar nossa roupa né top nossa roupinha de gatinho aqui no sexo da praia os mano da praia aqui ó que da hora feio a moleque doido aí sim hein feio nossa que da hora mano olha com rio gão aqui os garanhão os mano tá quebrado moleque nossa a gente tá muito pica gente tá muito zica no joguinho nossa nem vi a força que subiu né mano nossa só um panguá vocês viram vai ficar no vídeo mano porque eu não vi eu achei eu esqueci que essa porra dá uma força do caramba então desculpem amigos eu esqueci de ver a força que dava depois a gente vê no vídeo e agora vamos abrir os pacotão né os pacotão top cadê os pacotão moleque olha tem mensagem aqui já mano dá para saber quem que é o que será que pode vir aqui deixa eu ver ó pode ver o sasori sasori é top eu não tenho o mu mas o mu é muito zoado porque a gente já pegou naquele outro vídeo lá né naquele outro evento então rua não quero eu quero a tsunade ou sasori mano ou umas linha média para mim poder enfiar na bunda tá ligado porque deve estar com o rei absurdo esse negócio então abre tudo aquilo de uma vez para acabar com essa sofrimento é 88 vamos que vamos finalizar esse evento a gente gasta uns pontinhos lá depois e que que eu peguei aqui a tsunade não foi né apareceu quadrado a não vem nada de bom tipo de coisa limitada de coisa rara só tem coisa zoada é bem umas magatama da hora um pergaminho de selamento oi tá porra tá acontecendo a guerra moleque Ah tá bom né mano melhor que nada e vem bastante coisa né 88 pacote não é uma brincadeira e deixa ela ver quantos pontinhos eu tenho agora cadê os pontinhos mano aqui e olha tava pensando eu tava pegando no frisão aonde que eu tava pegando mano tá pegando fragmento de minato não sei aonde cara eu tava trocando tipo pouquinho fragmento dele só só para dar um ar eu não sei onde que é mano tesouro da sorte eu acho que foi em outro evento que o minato veio sei lá onde que eu tava pegando o fragmento dele eu peguei tipo uns três quatro fragmentos só mas eu vou pegar coisas mais palpáveis aqui no caso minato tá tá bem cara mas eu tô eu tô querendo colocar ele quatro estrelas algum dia aí então eu tô pensando seriamente ou eu vou para invocação ou eu vou para minato mano agora não sei eu não sei qual que vai compensar mais o minato eu tô coletando ele aos poucos mano eu gosto de jogar com ele o redan eu não sei se vai compensar pegar aqui fragmento em fragmento e agora tô na dúvida velho o que que vai compensar mais aqui uma quatro estrelas do minato ou redan redan ele está no mesmo preço né pau a pau prevista me errada fora de cogitação o pergamento de vocação da força dá muita força se você você faz as funas lá os paranauê que estão ligado como que faz eu já tenho bastante pergaminho guardado bom então agora fica o dilema mano você pode fragmento tendo redan mano é porque às vezes compensa a gente já começar a garimpar uma um fragmento dele né mano porque eu não tenho ele eu tenho um pouquinho fragmento dele tipo sete fragmento mano deixa ver do do safado do sem vergonha se fosse um Tobirama né Tobirama eu tô catando eu tava catando né naqueles pacote opcional de hokage tá ligando mas eu parei de catar porque não vem mais e do do mano aqui eu tenho 21 ó 21 de 100 se viesse algum evento que desse 80 freg dele seria o canal é agora não sei mano eu tô na dúvida agora porque é pouco fragmento mano vai dar o que vai dar um sei lá oito fragmentos oito fragmento do que mano que eu vou pegar aqui pegar acho que do redan mano redan eu não tenho vou pegar do redan porque a gente vai garimpando um redan já eu sempre recomendei comprar um ninja eu sempre gostei de pegar aos poucos assim não e não e com muita sede ao pote tá ligado de comprar ele é pagar caro no ninja eu sempre gostei de pegando aos poucos vocês estão ligado nisso mas agora tô com a minha roupinha da nova mano olha como eu tô lindo a moleque nossa tô muito bem o ato tá ligado tá ligado mano nossa tô foda demais então brigadão para quem assistiu aí era só para finalizar os eventos mesmo é até a gravação desse vídeo não saiu a nota de atualização da do dia sete aí de setembro então não vou ter o que falar para vocês também do da próxima atualização eu tô com 20 linhas aqui ó tô louco para poder para minha veste eu tô querendo saber o que que vai vir aqui no próximo evento tá faltando um pouco para a minha veste já proveste de vocês aí eu tô com bastante cupom né guardado para poder ver se eu gasto com linha então vamos ver que vai vir no próximo evento aí é brigadão para quem assistiu para quem dá like para quem comenta agradeço de coração tamo junto e até o próximo vídeo mano valeu